O municipal Aristotelino Alves Praieiro, no 1º de março, tem esse nome Praieiro, mas fica no 1º de março, aqui na capital, está em reforma há mais de dois anos. Dois anos de reforma? Mães de alunos estão revoltados com a demora nas obras e cobram uma solução por parte da prefeitura, já que as crianças estão estudando em um espaço improvisado, enquanto a obra não é entregue. É ele de volta aqui, nosso José Porto, na tela do BG. A Escola Municipal de Educação Básica Aristotelino Alves Praieiro, aqui no 1º de março, está numa reforma há mais de dois anos. E a gente veio aqui porque a comunidade não aguenta mais essa espera. É uma escola grande, mas a gente vê que tem muita coisa para ser feita ainda. Tem uma pintura ali das paredes, parece que dentro da sala já mexeram, mas nós percebemos que tem pouca gente trabalhando. A expectativa era que, pelo menos com as promessas, a escola voltasse a funcionar agora, no mês de junho, só que isso não aconteceu. Prometeram para o início do mês, jogaram para o dia 20 e o que a gente vê é isso aqui. A escola continua em obra. Os alunos que estavam aqui, são em média 400 alunos, do 1º até o 4º ano, eles foram de uma forma improvisada para o centro espírita que tem aqui na região. Só que não há estrutura, não há condições, naturalmente, que a educação seja desenvolvida para essas crianças. E a gente reuniu aqui umas mães que vieram conversar com a gente, porque elas pediram, inclusive, para cobrar da prefeitura que haja uma solução. A gente está sofrendo bastante por ser um local distante, onde a gente está tendo que levar nossas crianças, né? Então, lá não é uma estrutura adequada. A gente queria a reforma que concluísse o mais rápido possível, pois a gente matriculou aqui e aqui é o local delas, né? E há dois anos vai se estendendo isso aí, essa reforma, e a gente não vê agilidade. Eu estou na luta da van, de buscar ela também, não estou conseguindo. Ou seja, a senhora teve um problema de saúde, que o fato da escola estar improvisada fora do bairro complicou ainda mais a saúde? Complicou, ficou quase um mês sem ir para a escola. Aí comecei, meu irmão leva e meu irmão busca, minha mãe vai buscar ela, que está bem difícil. Eu ir buscar. Eu converso com os funcionários aqui, eles sempre falam que está faltando material, né? E é revoltante para nós, né? Porque os netos da gente, minha neta vai para lá para a escola, minha filha leva também. É muito revoltante. Uma escola estadual que foi feita quase no mesmo tempo que aqui, já concluiu e já tem alunos lá estudando. E aqui é uma reforma. Era simples reformar e entregar para o pessoal voltar a estudar aqui de novo, os nossos filhos. E nada até agora. Dois anos se passaram. Está aí a revolta das mães, os pais aqui da comunidade do 1º de março. E, é claro, o pessoal não vai falar com a gente, são trabalhadores que estão ali, possivelmente de uma empresa terceirizada. Mas a gente vê que é uma quantidade pequena de pessoas, né? É uma escola grande, segue, que são várias salas, né? Só daqui a gente olha de uma parte, um pavilhão da escola aqui, tem para mais de 10 salas. É uma escola importantíssima aqui no bairro 1º de março. E há mais de dois anos para fazer uma reforma. Só mais de 300 crianças aí estão estudando em um centro espírita aqui na região. Um espaço improvisado, que não tem condições de receber, até porque não tem prédio na região para alocar. E o que a comunidade exige, cobra, é o retorno, o funcionamento da escola Aristotelino Alves para ir. Com as imagens do Evaldo Santos e o apoio técnico do Tarcísio, José Porto para o Balanço Geral, Mato Grosso. Obrigado, JP. Obrigado, obrigado. A Secretaria de Educação de Cuiabá diz para a sociedade, aí do 1º de março, que a escola segue em obras sem interrupção. A unidade está em fase de conclusão. Conclusão. A previsão da Coordenadoria Técnica de Infraestrutura é de que a unidade deve ser entregue em um prazo de até 60 dias. 20 de agosto. Então, atenção, 1º de março. O prazo para a entrega desta escola é na volta das aulas, depois das férias de meio de ano. Vai dar ali um intervalinho de duas semanas. 20 de agosto. Anotem aí. 20 de agosto. Salva aí, salva aí. 20 de agosto foi o prazo que a Prefeitura deu para entregar essa escola para a sociedade do bairro 1º de março. 20 de agosto a gente vai acompanhar. Daqui a pouco tem mais balões.